oi pessoal bem vindo a mais um vídeo do nosso canal olha hoje a gente vai estar explorando mais um lugar muito bonito pra vocês e daí vocês deixem um like e quem não é inscrito no nosso canal se inscreva quem já é inscrito um abraço pra vocês e continue assistindo nossos vídeos meus amigos aqui começou o pé da subida ali está a portaria aqui está a praquinha sejam bem vindos que legal os três morrinhos vamos tentar ir lá lá está a caminhonete iniciando ao pé do morro vamos ver e lá em cima tem o cristo redentor lá em cima nós vamos tentar naquele cristo que se eu consigo puxar para vocês olha lá olha o cristo está bem numa nuvem olha lá que nós vamos tentar ir mas está um sol gente mas está um sol por isso nós vamos tentar ir de caminhonete senão a gente ia tentar a pé porque o morro é muito forte esse túnel aqui vai nos levar até lá em cima na ponta da montanha do morrinho e já tem um pessoal ali na frente já aqui é muito bonito parece um bosta lá lá é o tambado e pra cá é a floresta fechada e agora no momento já que sobe até lá é agora vamos começar a subir vamos ver o que nos aguarda aqui eita subida danada olha lá o gai lá ó ói olha o motor nós temos sobra pra subir essa subida o único problema porque a caminhonete é larga e a estrada é muito estreita e tem muita curva É uma subidinha bem feinha Gente, é brava essa subida, hein? Olha, nós temos que ir Primeira, daqui até lá em cima A radial, tomando muito cuidado Que isso é mesmo que tem pro nosso lado Estamos subindo três borrinhos, pessoal Nossa, aqui encontramos mais um carro parado É bem forte mesmo É uma subida bem difícil mesmo Nossa, eu não tenho ouvido nada aqui Alba, só o céu Cadê a estrada? É bem intensa A estrada é boa Só que é bem intensa Tá caindo tudo por aqui Caiu o copo Dá pra dar uma descansadinha aqui, ó É, dá pra dar uma descansadinha no motor aqui Ave Maria Olha pra mim Isso é aventura Gente do céu É, não é uma aventura É terrível Ó, coração Vamos tentar mais um pouco? Agora não é E pra trás não pode voltar mais Só pode ir pra frente agora É, só pra frente Não tem como voltar mais É só pra frente Então vamos mais um pouco Vamos lá Vamos ver Os outros carros não aguentaram subir não Vamos ver até onde nós vamos Estamos aqui E vamos subindo E vamos subindo Aqui parece que melhorou, né, Paulo? Ah, sei não, hein? Mais um pedacinho aqui Ali, Alba, tá ficando muito estreita E a subida tá aumentando muito Meu Deus Aqui tem um pequeno, blandinho Mais uma subidinha Olha aí, minha filha Só mato e subida Nossa Olha o motorista ali, ó Todo o tempo Aqui é mais uma subida Força Força, 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 força E vira que vira com tudo Meu Deus Como é alto Se não fosse esse motorizão pesado na frente, Alba Essa caminhonete é em Biná Mas estamos bem no topo mesmo Agora está bem no topinho Olha a pedra, pedra e pedra Estamos bem no topo mesmo Olha, mais uma aventureira ali, ó Meu Deus, quase Nada de despoio, Paulo Agora não Mais uma aventureira Rapaz do céu Tem lugar de virar? Pergunta pra ele Tem lugar de virar lá em cima? É? Caramba, velho E aqui dá pra virar, Paulo Se você quiser Deixa eu perguntar pro pessoal da moto Não tem como virar lá em cima Se não tem, nós sobe de pé Só um pedacinho Ah, não tem como virar lá em cima Tem como virar lá em cima? Tem como virar lá em cima? Tem Só tem esse morro aqui ou tem mais? Tá, então beleza Ó, cuidado lá, hein Lá é bem Ingrid mesmo Assim, ó Bem Ingrid É, mas vai fazer o que, né? Ó, cuidado Meu Deus, vai empinar esse troço Ai, vai Ah, ele quadra Ah, tem sim Gente do céu Meu Deus do céu Que corajoso Gente do céu Que coragem Olha só a situação do esse pó Que medo, hein? Meus amigos Obrigado por assistir esse vídeo com a gente Não esqueça de deixar aquele like E você que assistiu até agora, gente Obrigado mesmo pela companhia Tchau e até a próxima aventura Beleza, meus amigos?